Na área de saneamento, nós temos investimentos em todos os municípios. Rio Brilhante, com o prefeito Lucas, a gente está construindo uma nova estação de tratamento de esgoto, mais de 40 quilômetros de rede de captação de esgotamento sanitário. No município de Nova Orada do Sul, nós tivemos já autorizados pela Caixa Econômica Federal a contratação de um financiamento da ordem de 10 milhões de reais, onde nós poderemos estar executando mais de 40 quilômetros de rede na cidade, para a gente poder dar a etapa útil para uma estação de tratamento de esgoto que nós entregamos no ano passado para a população. Doradina, nós estamos com obra de execução de esgotamento sanitário também. Fátima do Sul, o projeto está quase concluído. E Itaporã, nós estamos entregando uma nova estação de tratamento de esgoto. somado a Dourados, onde os investimentos do governo do estado da Sanissu são de uma grandeza muito presente no município, a gente tem aí quase 350 milhões de investimentos na Grande Dourados. É o governo presente, é a Sanissu investir no saneamento, que é mais qualidade de vida, mais desenvolvimento econômico, mais saúde para a população. Então, atendendo aí uma meta que o governador nos deu, que é a universalização do saneamento básico, a região da Grande Dourados caminha a passos largos para ser a pioneira nessa conquista. Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro estado do Brasil a universalizar o esgotamento sanitário nos 68 municípios operados pela empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul